O que é isso? Com mulher casada, pega dinheiro emprestado, torra tudo com cachaça Só sabe ele que a passagem dele já tá carimbada Ele gosta de mantê-lo moído, de vaquejada Paga de raparigueiro, só sai com mulher casada Pega dinheiro emprestado, torra tudo com cachaça Só sabe ele que a passagem dele já tá carimbada Pega toda mulher casada que cruzar o seu caminho Tá perdido na agiota, mas não perda o furuzinho Pega toda mulher casada que cruzar o seu caminho Tá perdido na agiota, mas não perda o furuzinho Ele gosta de mantê-lo moído, de vaquejada Paga de raparigueiro, só sai com mulher casada Pega dinheiro emprestado, torra tudo com cachaça Só sabe ele que a passagem dele já tá carimbada Ele gosta de mantê-lo moído, de vaquejada Paga de raparigueiro, só sai com mulher casada Pega dinheiro emprestado, torra tudo com cachaça Só sabe ele que a passagem dele já tá carimbada Pega toda mulher casada que cruzar o seu caminho Tá perdido na agiota, mas não perda o furuzinho Pega toda mulher casada que cruzar o seu caminho Tá perdido na agiota, mas não perda o furuzinho Pega toda mulher casada, mas não perda o furuzinho Eu gosto assim, mas não perda o furuzinho A sensação capaz Eu gosto assim, mas gostaria Bota pressão, ai É se a canuzia Hummm Ah Tchau, tchau.